Como pode o governador Dória e o PSDB, em meio a uma crise sanitária e econômica, fazerem um projeto que pretende demitir 5 mil trabalhadores? Como podem querer acabar com o Oncocentro, que faz pesquisa, diagnóstico, especialização de técnicos e tratamentos de câncer? Querer acabar com a FURP, que faz remédios populares? Com a CDHU, que é responsável por encaminhar projetos para a moradia popular? Querem aumentar as alíquotas do Iansp e se livrar da contrapartida? Como podem acabar com políticas públicas nas áreas de saúde, educação, habitação, transportes, meio ambiente, ciência e tecnologia? O PL-529 é muito ruim para o povo de São Paulo e tem que ser derrotado na Assembleia Legislativa. Nós ficaremos de olho no posicionamento de cada partido, de cada deputado, pois aqueles que não servem para cuidar do povo do Estado, também não servem nos municípios. Acompanhe e participe da agenda de mobilização e protestos contra o PL-529. Dia 29 de setembro, todas e todos, na Alesp. Fortaleça essa luta! 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 Obrigado.